Música 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 E mesmo sendo um rei, o rei te chamou E nós ficamos tão tristes Mas você irá por, em nossos corações existe Qual a voz incomparável, qual a voz incomparável Qual a você não convir E a neta do trago contou Cantava e vivia feliz Então numa triste tragédia Vem e feriu sua voz Ele perdeu o seu filho Foi um fracasso pra nós Tô tanta tristeza em seu peito O coração abateu Não suportou as tristezas Fechou o sol e morreu O reiço branco marchado Naquela estrada maldita O cravo branco falado Não suportou as tristezas Não suportou as tristezas Não suportou as tristezas Maurício, rapaz ja ölha Maurícioدas, Maurício does not know Maurício 지만 merdi Maurício, rai do god Maurício, rai dogro Amanhã eu vou pra sua casa Sem noite de lua Parece que eu vou iluminar a rua E de seu pé não tô querendo voltar Eu sei que vai ser difícil Checar desse jeito Quanta gente ama não tem preconceito Mas sempre esperando o outro voltar Eu sei Quando eu chegar é o jeito carinhoso Abraçar teu corpo, tremendo o nervoso Não tem pra ninguém, é só nós dois se agarrar Depois do banho e cheiroso Os lençóis de cama Nossos corpos abraçados A gente se ama Eu não quero café pra não atrapalhar Depois do banho e cheiroso Os lençóis de cama Nossos corpos abraçados A gente se ama Eu não quero café pra não atrapalhar Eu não quero café pra não atrapalhar Depois do banho de cheiroso Os lençolos de cama Nosso solto abraçado Eu não quero café Pra não abra mais nada Depois do banho de cheiroso Os lençolos de cama Nosso solto abraçado Eu não quero café Pra não abra mais nada Amanhã eu vou na sua casa Ligue-te ao Fernando, meu amor Eu estou querendo voltar Obrigado! Obrigado! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! É uma! Mais uma! Amém. Eles não vão de mim, eles não vão de mim, eu nunca pensei que você conseguiu assim, vocês não vão de mim, vocês não vão de mim. Eu nunca pensei que você fosse tão firme assim, vivei minha vida todinha, vivendo com você lá do lado, esperava que o seu amor fosse frio também tão torrado. Sempre nos braços de outra, vivei pra outro alguém, e hoje já estou cansada, já estou com nojo, até logo meu bem. E hoje já estou cansada, já estou com nojo, até logo meu bem. Amém. 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 Amém.